Essa é pra machucar o coração dentro do avião. São sintomas de um homem que está apaixonado. Você morre de saudade quando transa vai pro céu. Os rios que ela promete inspiram o seu chapéu. Diz que a vida já não tem mais graça sem ela ao seu lado. São sintomas de um homem que está apaixonado. Alguma roupa que ela usava e esqueceu dentro do quarto. Alguma cena de um velho mesmo, um porta-retrato. Tem alguma coisa que hipnotiza esse homem. O perfume da mulher amada fica embriagado, dominado. São sintomas de um homem que está apaixonado. E não há nada mais gostoso que o amor correspondido. Parece um anjo quando fala ao pé do ouvido. Você se prende, treme e chore o tempo todo agrindado. É assim que faz um homem apaixonado. É assim que faz um homem apaixonado.